Você já parou para observar como há poucos negros, indígenas, LGBTQIAP+, e pessoas com deficiência, além de outras minorias nos jornais, propagandas, novelas e filmes? Por que negros e negras são, na maioria das vezes, retratados como a empregada doméstica, o cobrador, a cuidadora, o bandido? Ou então, por que é tão comum os indígenas aparecerem de maneira folclorizada, como se fossem primitivos? Já notou que os principais jornais do Brasil dão muito mais visibilidade ao que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, como se as outras regiões nem existissem? Por que as notícias sobre a região norte e nordeste têm menos destaque? Por que o que acontece no Amapá, Rondônia, Acre, Amazonas quase nunca vira notícia? A mídia tem um papel fundamental de formação e construção de saberes, imaginários, ideias, opiniões, representações e identidades. Mas a verdade é que ela não reflete a diversidade da população brasileira. Questões de gênero, raça, etnia, orientação sexual, origem, crenças e convicção política precisam ser respeitadas e contempladas na produção de informação. Peraí, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Uma das grandes vantagens da maneira como a informação é produzida e consumida nos dias de hoje é que qualquer pessoa com acesso a um celular e à internet pode contar suas histórias, mostrar a sua realidade e mobilizar mentes. Além disso, podemos interagir com pessoas distantes, fortalecer movimentos e compartilhar conhecimento. Isso é um grande poder e exige responsabilidade. Afinal, temos agora ainda mais possibilidades de influenciar pessoas e promover mudanças na sociedade. Às vezes, a gente pode ficar com a sensação de que só influenciadores com milhões de seguidores é que tem voz nesse território. Acontece que dentro das nossas redes, todos somos influenciadores. Independentemente de quantidade, quando as pessoas leem o que você escreve, interagem com as suas postagens, curtem os seus vídeos, escutam o que você diz, elas estão se engajando com a sua mensagem. E ver uma mensagem positiva que você semeou crescer como uma árvore bem forte, fazendo diferença na vida de outras pessoas, é muito legal. Além disso, ter atenção à forma como a diversidade é representada é um passo fundamental para não promover informações que podem depreciar diferentes formas de ser e estar no mundo. Precisamos lutar por uma mídia mais inclusiva e humanizada. A nossa sociedade só pode ser verdadeiramente democrática quando os diferentes jeitos de existir e as diferentes vozes, opiniões e culturas tiverem espaços igualitários para se manifestarem. Por isso, divirta-se, crie, curta, compartilhe, mas também seja consciente do seu papel neste território chamado internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.